Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, de volta, isso aí, tô de volta, o canal consegui, cara, depois de mais quase um ano aí, ou mais, ou deu um ano, não sei o que, fazer as contas certas aí, mas quase chegando a um ano aí, tá, que o meu canal foi hackeado, pessoal, fiquei sem o canal, tinha até quase desistido do canal, tinha feito de tudo pra tentar recuperar, e eu vou contar pra vocês, nesse vídeo aqui, como eu fiz, os passos que eu fiz pra até perder o canal, né, como que aconteceu pra que isso acontecesse, pra perder o canal, como foi que eu fiz, que acabou tendo um hacker que conseguiu acessar o meu canal, ou seja, não foi só o canal e mais coisas, e também, quais são os passos que eu utilizei pra conseguir recuperar o canal, isso é útil pra você, o vídeo aqui também, com certeza, se você não acontecer isso com você, é bom você ver, prestar atenção no vídeo, porque é muito interessante, porque se um dia acontecer, você tá preparado, tá? Então, fica comigo que tá o finalzinho, vamos lá, depois da vinheta. Chegando agora aqui no canal, beleza, olha só, Osmar, cola, tá, aqui embaixo, tem meu Instagram, tem os links que você precisa pra saber aí, como, é, outros vídeos bem interessantes aí pra você também dar sequência aí no canal, Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos começar primeiro falando pra vocês o que aconteceu e como foi que eu consegui, no caso, abrir uma brecha aí pra que conseguisse invadir a minha máquina. Bom, acredito que foi ali em novembro pra dezembro, ano passado, pessoal, eu, ou antes até agora, setembro, acho que foi, eu queria porque queria baixar o Filmora, queria baixar esse programa aí, queria baixar uma versão nova, e aí não encontrava, o que aparecia só outros formatos ali dentro, gratuitos, e nessa de ir pelo gratuito, a gente sempre sabe, né, que aqui já fica uma dica, se você baixar uma ferramenta, um programa, você tem que primeiramente passar o antivírus, se identificou que tem vírus, deleta na hora, né, Se você tentar instalar o programa de antivírus, notificar que tem vírus, muitas empresas às vezes dizem, ah, não, ele não tem, é só porque foi criado essa forma, você pode instalar a mesma forma. É um risco que você tá correndo, eu não faço mais isso agora de forma nenhuma, acusou o antivírus, acusou o vírus, deleto na hora. Mudei o antivírus na minha máquina também, né, usava só o Windows Defender original do Windows, acabei colocando o CapSky, que é um outro antivírus muito bom, acabei que ele é pago, mas, é, às vezes o barato custa caro, então, melhor ter algo que realmente vai funcionar. Então, o que acontece? Tentei, tentei, tentava achar esse, esse, esse bendito vídeo aí, pra mim conseguir instalar essa última versão, o cara, às vezes tenta buscar o barato, né, como eu tava falando, pra não querer pagar, encontrei um lá, que era de um outro país, tal, voltei pra baixar, sim, acusou ter vírus, mas no vídeo lá dizia que era pra, olha só, pra você, pra mim, desativar o antivírus, pra ele poder instalar, olha só, cabeça, né, dá pra entender na hora que você tá dando a liberdade, te desligando o teu antivírus, dando a liberdade total, pra que entre alguma coisa ruim na tua máquina. Dito efeito, eu, logo depois que eu instalei essa ferramenta, eu comecei a usar, olha, não deu duas horas por aí, quando eu fui acessar o meu canal, na verdade, eu comecei a receber notificações na tela do meu computador, do qual, no e-mail do meu canal, já não era mais aquele e-mail, já tinha trocado, e eu pensei, ué, eu não fiz nada, né, nem acessei meu canal, fui acessar meu canal, já não conseguia mais entrar, já tava bloqueado, fiquei, acho que era da tarde até a noite, tentando reativar meu canal, tentando voltar, à noite eu consegui entrar dentro dele, mas com o e-mail que esse hacker já tinha colocado, ele já tinha trocado os e-mails padrões do Google, e quando troca o e-mail padrão, você já não consegue mais alterar, ele fica como padrão lá, e aí eu não consegui mais trocar esse e-mail padrão, não conseguia mais mexer, e consegui acessar o meu canal, era lá por meia-noite e meia, e aí o que acontece, fui verificar lá dentro, tinham colocado um vídeo do Elon Musk dentro do meu canal, tinham colocado lá um vídeo dele, e tinham colocado o nome do meu canal, tinha mudado pra Twitter Tesla, uma coisa assim, tinham colocado um nome assim, e privado todos os meus vídeos, meus vídeos não apareciam mais, privaram todos os meus vídeos, e deixaram somente esse vídeo aí, qual o intuito disso, eu não consigo entender, não consigo nem entender qual o intuito de hackear um canal de uma pessoa, o porquê disso, porque a gente batalha pra ter inscritos, batalha pra fazer vídeos, tá, que se dedicando pra criar material, criar conteúdo, que todo dia você tem que pensar, tem que buscar conteúdo de valor, pra que você consiga manter o teu trabalho na internet, e aí vem uma pessoa aí mal intencionada do nada aí, faz isso aí, mas tudo bem. Então, eu comecei a reativar meus vídeos, comecei a tentar mudar as coisas no canal, quando foi que eu acredito que o Google identificou que tinha uma atividade suspeita, e aí acabou bloqueando definitivamente o canal. Então, eu fiquei depois na busca de tentando entrar em suporte, eu não tinha mais o suporte lá do chat, né, do YouTube pra conseguir chamar, pra conseguir conectar, não tinha outro, outro canal que eu tinha também acabou indo, acabaram acessando toda a minha máquina, na verdade, eles não só o canal do YouTube, sim com contas do Instagram, contas de Facebook, páginas, conseguiram pegar tudo pra eles, conseguiram alterar tudo, senhas, conseguiram mudar os nomes, tudo, e aí quando isso tudo acontece, é muito difícil você buscar. Fiquei um tempo atrás tentando buscar informações, tentando recuperar, na verdade, mas eu não tava conseguindo. Então, vamos lá. Fui pra parte, então, do qual eu comecei a entrar em contato com um outro, um outro suporte aqui do Twitter, tá, que eu consegui. Deixa eu só fazer um adendo aqui, pra frisar aqui o canal de um amigo meu aqui, que ajudou, tá, que eu vivia trocando ideia aqui, trocando umas ideias legais aqui, ele é um baita parceiro meu, um amigo meu aqui, tá, o Nerdson do canal Top Negócios Online. Vou mostrar o canal dele aqui agora. canal do amigo meu, tá, do Nerdson aqui, do canal aqui, Top Negócios Online, tá. Pode acessar aí, é um canal muito bacana, se você quiser se inscrever no canal dele aí também. Ele também fala sobre inteligência artificial, como pode ver aqui, marketing digital, renda extra e mais aqui, é tudo aqui, tá. Trabalha muito aqui também, né, com os negócios online, né, resumidamente, tá. Então, tem muito vídeo bacana aqui, que eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você, vai aprender alguma coisa. Então, esse carinha aqui, ó, show de bola, foi quem deu uma ideia aí legal aí, pra mim, acessar um link aí do YouTube, que até, inclusive, ele fez um vídeo aqui, ó, como encontrar o suporte do YouTube, ele fez esse vídeo aí, tá, tá ali o vídeo, que inclusive mostra algum link que você pode estar acessando aí, pra você conseguir entrar em contato com o chat do YouTube, tá. Tá, inclusive, o link tá lá naquele canal, naquele vídeo ali, tá. Vou, até vou estar deixando aqui na descrição também, e olha só, vou comentar a forma que eu utilizei aqui, no qual o pessoal me ajudou bastante, tá, entrando em contato, fazendo com que a equipe do Google me mandasse e-mail pra nós conseguir mudar, e eu não conseguia mudar esse e-mail padrão, tá, não conseguia mudar, tanto é que eles pediram depois, pra mim agora, por últimos, nos últimos meses aqui, agora, porque acabava que eu não conseguia ver os e-mails, e quando eu consegui ver o e-mail, eu percebi que eles pediram pra mim alterar o e-mail padrão, pra eles transferir o, pra eles conseguirem acessar o canal, porque eles conseguiram, depois de determinados meses, analisar que realmente o meu canal tinha sido invadido, então eles conseguem, né, fazer toda essa análise, isso é muito bom, parabéns pro YouTube, aí o Google, que consegue fazer essa análise e perceber quando a gente tem o canal invadido, que teve erros aí dentro. Então eles pediram pra que eu conseguisse mudar esse e-mail padrão, pra que o canal voltasse, mas eu não conseguia mudar esse e-mail padrão, porque o hacker fez um trabalho tão bom ali, que ele não deixava eu mudar aquele e-mail, eu saía da conta, eu vi vídeos de como ir lá e remover o e-mail padrão, eu removia, mas daí o meu, o, 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 tudo que eu tava acessando ali, pra mim entrar em contato com o Google, eu não conseguia mais ter acessado, o Gmail no caso, então eu, quando eu entrava na conta do e-mail, ele reativava aquele e-mail padrão novamente, então eu envio o e-mail pra eles explicando que eu não conseguia remover, então eles me responderam que era pra mim, então criar um e-mail novo pra que eles transferissem o meu canal. Então eu consegui criar um e-mail novo, do qual eles transferiram o meu canal pra esse e-mail novo, e aí eu consegui, então em outro navegador, abrir o meu canal aí. E agora, claro, todo zerado no caso, né, monetização, porque todos os vídeos, tá tudo como privado, eu tô agora, né, indo liberando eles aos poucos vídeos, tô liberando, inclusive fazendo esse vídeo novo, peço já que você deixe um like aí nesse vídeo, que você vai tá me ajudando, porque eu preciso fazer o quê? Elevancar os meus vídeos agora, eu preciso agora do zero, né, pessoal? Quem perde o canal, cara, é muito complicado pra recomeçar, porque é como se você fizesse um canal do zero e tivesse que começar a criar vídeos novos pra começar a criar engajamento, então é bem complicado. Então se você deixar um like aqui, com certeza você vai já engajar esse vídeo aqui, e vai dar credibilidade pro YouTube começar a jogar meus vídeos novamente aí em cima. Então conto com esse seu, só clica ali, só curtir. Se você tá vendo o vídeo agora também e ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá? Olha só, deixa eu mostrar pra você aqui, é, aonde que você encontra, tá, esse link, pra que você, é, tentem entrar em contato com o suporte, e caso você não entre no suporte do YouTube, você tem aquele lugar ali do Twitter que você consegue conversar com esse pessoal aí, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui, ó, é o meu Twitter, né, quem quiser seguir aí no Twitter aí, tá aí, ó, tá? Então aqui, ó, esse link aqui, pessoal, que eu tava conversando com o pessoal aqui, ó, tá? Do Twitter aqui, tá? Então, aqui, ó, muita conversa com eles aqui, eles são muito tenciosos, conversam, vão conversando com você e te dando todas as dicas e ajudando tudo como eles conseguem, tá? Essa é a forma no Twitter aqui que você faz, YouTube aqui dentro, no YouTube Studio, tá? Vai ter essa parada aqui, ó, aqui, ó, Twitter, aqui, ó, Twitter e YouTube em português, estamos aqui para ajudar a trazer as últimas informações, mas aqui é que eles dão suporte pra você, claro que se você acabou tendo um problema com o teu canal, você não vai ter acesso a essa área aqui, ó, então, que é o Fale Conosco, tá? Então, o que acontece? Você precisa aqui, ó, acessar esse aqui, ó, se você tem um Twitter, se você não tem crime, conta porque vale a pena pra você conseguir recuperar o seu canal, né, no caso, ou resolver os problemas que você teve no teu canal, ou se não, você acessa aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Olha só, esse aqui, ó, procura por esse link aqui, ó, no Twitter ali, pra você conseguir aqui, ó, esse aqui, ó, o arroba deles aqui pra você entrar em contato, comece a enviar uma mensagem pra eles que, com certeza, eles vão te ajudar, tá? Porque, com certeza, se você teve um problema com o canal, ou perdeu, e você não tem acesso a mais nada, você vai ter no Twitter essa conta direta aqui, tá? Aqui, ó, ou esse aqui é o suporte aqui, tá? Olha aqui, ó, dá até pra deixar aqui, ó, tá deixando até esse link aqui, posso estar deixando pra vocês aqui na descrição, pra que vocês vejam aqui, depois é só colocar aqui, claro, traduzir em português, pessoal, pra vocês verem aqui, ó, como que vocês podem, ó, contate-nos, tá? Tá? Então, que ajudaremos você a chegar lá. Então, clica ali, pra você estar tirando dúvidas, escreve também o teu problema aqui, ou, mais direto, que eu super indico, tá? É entrar em contato aqui nesse canal do Twitter aqui, pra você conseguir recuperar, resolver teu problema, ou recuperar tua conta, tá? Muito bem, pessoal, então era isso aí, queria passar essa informação muito importante pra você, porque, assim, como eu falei agora, torça pra que isso nunca aconteça, não deixe que isso aconteça, não abre e-mails que você não conhece, não clique em link que você não conhece, não baixe nada que você não saiba o que é, e o baixou, passa antivírus, identificou vírus, exclui na hora, pediu pra você desativar o antivírus pra instalar alguma coisa, não instale, tá? Só instale alguma coisa se você passar um antivírus e identificar que não tem nada dentro dele, tá? Se você puder, tem um antivírus muito bom instalado na tua máquina, o Windows Defender, ele é bom também, tá? Ele ajuda bastante também, com certeza vai identificar, mas se você puder ter um outro antivírus aí, muito legal também, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns antivírus também, que podem te ajudar e que eles ovem muito e passam maior total confiança pra você conseguir trabalhar também com o teu celular, principalmente celular, gente. Nunca façam nada dessas coisas aí de abrir link, clicar em algo que você não conhece, baixar principalmente nada. Sempre passe o antivírus antes, tá? E agora por último, novamente reforço o pedido, clica e deixa um link ou um curtir aqui, tá? Só curtindo o vídeo você já vai estar me ajudando um montão nessa nova caminhada aí agora. E vamos lá, se inscreva aqui no canal e aguarde os próximos vídeos que agora eu vou fazer mais vídeos todo dia. E vamos lá, até mais, um grande abraço.